Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Sérgio da Sérgio Performance. Nós estamos fazendo aqui, começando a fazer um teste com as novas velas de ignição que tem no mercado nacional. São velas que já existem na Europa e Estados Unidos há um bom tempo e agora resolveram trazer para o mercado nacional. Na verdade é uma marca conhecida, a Delphi é uma marca que a gente já conhece no mercado e de muito produto deles. Mas eles não tinham velas aqui. Por exemplo, aqui na minha oficina, 90% do serviço que tem aqui não é original. É tudo preparação, modificação, preparação em motor aspirado, motor turbo. Esse exemplo aqui, que é um teste que estou fazendo no meu carro, é uma caminhonete Chevrolet com motor V8 preparado. Então eu tenho que usar um grau térmico diferente do que seria o original desse motor. Alguns casos eu adapto cabeçote de um motor em outro motor, que tem até rosca de vela diferente. Eu tenho que adaptar uma vela para o uso que eu vou fazer, para a preparação que eu fiz. Então, pelo catálogo deles, eles têm uma opção grande, quase tudo eles têm em velas e estão entrando no mercado com toda a linha deles, para não faltar material e eu resolvi me testar, porque algumas oficinas de amigos já testaram e falaram muito bem da vela e eu estou testando agora. Aparentemente está tudo funcionando bem. Eu vou ver a durabilidade, vou ver o desempenho, mas especificamente no meu caso, que eu preciso de ter uma opção. Para você ter uma ideia, algumas preparações eu preciso de uma vela muito fria ou muito específica, que eu acabo comprando em loja de motocicleta, mas ela é vela que existe para automóvel, só que fora. E aqui você é difícil encontrar nas lojas. E essa é a particularidade que eles, por enquanto falaram, que vão ter toda a linha à disposição nas lojas. Os distribuidores estão fazendo as encomendas e tendo toda a linha de vela, mesmo as que vendem pouco. Que é justamente o meu problema, que às vezes eu tenho que importar a vela para um uso específico, algum carro importado, alguma modificação, porque eu não acho no mercado nacional que eles não querem trazer. Então está aí a dica. É uma vela muito boa que está no mercado e tem funcionado muito bem. Eu mesmo estou colocando no meu carro pessoal de uso. E que funciona bem, funciona, porque eu já testei e agora eu vou testar a durabilidade. E a gente pode ir mais para frente, depois que eu rodar bastante, e falar o quanto tempo durou a vela e como é que foi a vida dela. Um abraço, galera!